Música Bem-vindos a mais um Chopin do Preston No programa de hoje eu vou falar sobre um dos temas mais recorrentes aqui no canal Que é Star Wars E dessa vez, a bola da vez vai ser Star Wars Infinites Ou Infinitos, como foi publicado aqui no Brasil Bem, sempre que eu começo a falar de Star Wars eu falo que o Star Wars foi comprado pela Disney Todo o universo expandido foi deixado de lado E agora o novo universo expandido está se formando A Disney foi a crise nas infinitas terras do universo Star Wars, dos quadrinhos pelo menos Mas antes, lá pelo ano de 2001, 2002 Na época da segunda trilogia do Star Wars A Dark Horse fez algumas histórias na ideia do que aconteceria ser Então, esse aqui Essa série Infinitos É um... Celo Legends Do Celo Legends São... foram três minisséries Que a Panini começou a publicar agora A primeira É... essa aqui Cada minissérie corresponde a... É... ela tem... ela reúne quatro edições E cada minissérie corresponde a um dos três filmes clássicos A ideia do Infinitos É pegar um evento super importante do filme Que está fazendo referência No caso, esse aqui é Uma Nova Esperança E alterar ele completamente E ver o que vai dar a partir disso Eu nunca tinha lido Eu já li bastante coisa do universo expandido Essa série eu nunca tinha lido E eu gostei bastante Ela é bem divertida Aqui, nesse primeiro volume Infinitos, Uma Nova Esperança O filme, ele ocorre Normal Como a gente pode assistir ele Antes de ler a história E aí quando chegamos na... As portas da destruição Da Estrela da Morte O Luke acerta o buraco Só que os mísseis por algum motivo não explodem Eles causam algum problema na Estrela da Morte Mas facilmente contornáveis E a não destruição da Estrela da Morte Ocorre na destruição da Rebelião Todas as naves do Império Destroem o que sobrou da frota Da frota rebelde E o general Que não era o Tarkin Mas um outro general Que estava na Estrela da Morte Ele... Ele resolve destruir o planeta Onde a Leia estava No fim, a Leia consegue fugir Ela é levada como prisioneira E o Luke O Luke e o Han Solo São os únicos sobreviventes da Rebelião Que fogem E... Com aquele peso De todo mundo ter sido morto De tudo ter sido destruído Aí basicamente Essas... Essas quatro edições Que estão compiladas aqui Elas vão percorrer Um momento cronológico De cinco anos Corresponde mais ou menos Com a trilogia clássica Pós primeiro filme Imediatamente No final de Uma Nova Esperança E pegando os outros Os outros dois filmes Inclusive fazendo referências A cenas clássicas Ocorrendo de forma diferente Aqui... Logo... Logo que o Luke E o Han Solo Fogem O Luke Conversa com o fantasma Do Obi-Wan E vai pra Dagobah Pra ser treinado Pelo Mestre Yoda Nesse caso Vão os três Os quatro, né? Pra Dagobah Aqui tá a silhueta Na sombra deles O Han Solo E o Chewbacca Eles ficam lá por um tempo E em paralelo a isso A princesa Leia Que foi levada como... Ela foi levada a presa Ela vai ser uma... Convidada de honra Do Imperador E vai ser entre... O Darth Vader Ele sente Uma certa... Presença Jedi Presença da força Na Leia E passa cinco anos Treinando A princesa Enquanto De outro lado O Luke Tá cinco anos Treinando Com o Mestre Yoda Ele não treina Em apenas uma semana A lá Montagem no Rock Ele treina Durante Bastante tempo E isso vai Transformar O Luke Numa pessoa Muito mais centrada Do que a que a gente conhece Nos filmes E... Eu acho que eu vou Contar demais Se eu continuar falando Mas é uma história Bem legal Tem algumas cenas Bem... Bem canônicas Como o treinamento Do Luke Na... Dentro da caverna Onde ele enfrenta O que seria O maior vilão dele Nesse caso Não é a... Não é o rosto Do Luke Skywalker Que tá dentro da máscara Do Darth Vader Quando ele... Quando ele corta a cabeça Do Vader Tem... Uma grande festa Da... Do Império A... A parte final Se passa em Coruscã Por exemplo Uma cidade Uma cidade Que foi... Já tinha sido mencionada Antes Mas ela Tinha sido amplamente Explorada Nos filmes mais recentes Que não são mais tão recentes Assim Mas da virada do... Do século Do início do século 21 De Star Wars Então É divertido que Não falei da equipe criativa O Chris Warner E o Drew Johnson Chris Warner No roteiro O Drew Johnson Nos desenhos A arte final Tá dividida entre O Ray Snyder All Real E o Neil Nelson E as cores do Dave McKean Essa equipe criativa Acaba aproveitando bastante Também dos elementos Que tinham... Estavam começando a surgir Nessa nova... Nova trilogia Que ainda não tinha... Não tinha se encerrado Já que foi a publicação Originalmente de 2001 Os desenhos Eles não chamam muito a atenção Na verdade É... Eu sinto que o... Os desenhos do Star Wars Principalmente os que se passam Com esses personagens Mais canônicos Né... Os personagens Principais Do... Do núcleo principal Dos três filmes clássicos É... Eles não tem muita variação Mesmo se for pegar os desenhos Desde os anos 70 Os desenhistas Eles sempre tentam emular O rosto dos personagens Que... Nessa tentativa de emulação Acaba ficando Bem parecido Em 30 anos de... 30... Quase... 40 anos de... De adaptação Ou de transposição Desse... Desse... Universo De Star Wars Para os quadrinhos Então não é tão inventivo De... Mas de qualquer forma Tem umas partes A parte da narrativa Ela é... Ela é interessante E bem... E bem fluida Bem... Ela prende a atenção do leitor Então vale bastante a pena Enfim É uma história legal Para quem gosta de universo alternativo Eu acho que vale bastante a pena Estou na expectativa dos próximos números Para saber qual é o ponto de virada Do... Do Império Contra-Ataca E do Retorno de Jedi Acho que a única crítica Mesmo Vai para a Panini Essa é uma edição de 100 páginas Pequenininha E custa 18,90 Tá certo que a folha é LWC A capa... Uma capa gostosa Meio cartonada Mas... Não precisava custar tanto E não dá para falar que... É... Esse preço é maior Porque a tiragem vai ser menor Porque ninguém compra Star Wars Porque compra Star Wars Até quem não vai ler a revista É capaz de comprar só para... Só para ter na coleção Então... Acho que... Podia ser um pouco mais barato Que... Que estava de bom tamanho Vai vender para caramba E... Bem... É legal Pelo menos a história é legal A única crítica Eu achei que o preço ficou... É... Salgado demais Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Contem para mim O que vocês acham de Star Wars Desse universo alternativo Com o que aconteceria Seu... Elseworld Do... Do universo de Guerra nas Estrelas E a gente se vê no próximo episódio Bons quadrinhos E a gente se vê no próximo episódio Do... Do universo de Guerra nas Estrelas E a gente se vê no próximo episódio Del universo de Guerra nas Estrelas